E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim É um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Olha o friseiro! E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Agora do seu jeito Agora eu vou fazer do meu jeito, vai! Segura! Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Chegou mais um, vamos! E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Por quê? Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, meu amor Por fazer parte do seu DVD Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, diz que sim